Oi gente, antes de ir para o vídeo de hoje eu quero convidar vocês para vir seguir esse Instagram Rosiane4548, que é onde eu dou dicas de alimentação lá para vocês, estou sempre batendo papo lá com vocês também Está vendo? Tem várias fotinhas aqui para ficar fácil para vocês verem E para ficar mais fácil ainda, nos destaques eu botei detox, chás, lanche, café da manhã, almoço, jantar e exercício Então, se você está procurando dicas de almoço, de jantar, de lanche, qualquer coisa, é só vocês irem aqui nos destaques que vocês vão achar E estou sempre postando no feed também, então venha seguir seu Instagram e indique para a amiga também Que ele está muito legal, recheado de dicas, e já deixo uma mensagenzinha lá para mim Oi gente, tudo bem para vocês? No vídeo de hoje eu trago um chá detox, que vai te ajudar a emagrecer, que vai te ajudar a desinchar Tenho certeza que vocês vão amar esse chazinho Esse chá, gente, eu recomendo muito para quando você esteve um final de semana mais agitado, foi para uma festa, acabou comendo um pouquinho mais E você está meio que se sentindo inchada, meio incomodada, então faça esse chá na casa de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão amar Mas antes de ir para o vídeo, já se inscreve aqui embaixo no canal, se ainda não for inscrito Dá um joinha aí para ajudar na divulgação do vídeo, porque isso é muito, muito importante Então, gente, vamos lá conferir como que faz esse chá aí, para te ajudar a emagrecer De uma colher de sopa do chá verde Vamos precisar aqui também de um punhado de hortelã Um limão Uma laranja 700 ml de água E um recipiente Vamos levar para o fogo, gente Uma colher do chá verde Tá vendo? A hortelã E 700 ml de água Que vamos colocar aqui agora E agora vamos levar para ferver E assim que levantar a fervura, a gente deixa por 5 minutinhos Ficou pronto aqui Eu coei Depois que você colocar a hortelã E você colocar o chá verde, né? E ferver Você deixar lá uns 2 ou 3 minutinhos Não precisa nem deixar 5 minutinhos Fervendo, você coa E agora vamos espremer aqui Uma laranja Você pode usar qualquer laranja A laranja vai ser muito bom, gente Porque a laranja tem vitamina C Tem outras vitaminas também Um limão O limão pode ser qual Que você quiser aí também Não tem importância O limão vai ser muito bom Porque o limão tem antioxidante Várias outras coisas também Que vai ser muito bom para o seu organismo E ajuda no emagrecimento E agora vamos espremer aqui E agora é a vez da laranja Agora vamos tampar Deixar descansando aqui Deixa esfriar Depois você pode tomar Tenta tomar, gente De 700ml a 1 litro por dia Fazendo uma reeducação alimentar Qualquer atividade física Vocês vão ter resultados impressionantes Esse chá vai ser muito bom Porque vai limpar o seu organismo Como eu já falei com vocês Vai acelerar o seu metabolismo Então vocês viram Essa foi a receitinha Muito boa Muito fácil de fazer Traz inúmeros benefícios Para a nossa saúde Mas lembrando, gente De fazer uma alimentaçãozinha leve Também Alguma atividade física Para ser um conjunto E te ajudar aí no emagrecimento Se você gostou, gente Compartilha com aquela sua amiga Que você sabe Que está precisando emagrecer Que ela está querendo Alguma coisinha Que vai ajudar ela a desinchar Ou se ela já ficou junto com você No final de semana Manda para ela também Para ajudar Então, gente É isso Fiquem com Deus Muito obrigada por me assistir E até o próximo vídeo Tchau Tchau